o tanto de giló que eu colhi hoje eu vou fazer esse tanto aqui não sei se eu vou colocar mais né e olha o tanto que ainda tem aqui ó tudo saudável gente ó saudiu o giló não tenho não tem nada de água agrotóxico esse negócio produto que passa né para poder ficar bom então giló bom olha né dela não colocou um pouco de adubo de gado neles agora molha todo dia né todo dia molha a tarde e aí tá assim então aí eu corto eles e frito não não faço trigo nem nada mas quem quiser ficar à vontade né só eu coloco bastante mais um pouco de óleo a mais né não aquele pouquinho e aí eu corto ele e tempero normal e aí coloca para fritar com a gordura já bem quente né e aí fica top para para poder comer né gente fica sequinho não fica com gordura nem nada e fica muito legal aqui todo mundo gosta só não coloca e não como mas eu chá idealinho todos como olha para você ver que beleza né Deus é bom demais eu corto assim ó eu não corto muito grosso para não ficar ruim de fritar e também não corto muito fino para ele não não desmanchar né quando você põe mas mesmo assim tem uns que fica fino ó tem uns também que troca a unha pra vocês verem ó tá vendo ó não tem não tem coisa mas tem uns que fica assim ó ó tá vendo aí tira as caixinhas né e vai cortando eu costumo tirar essa peixinha para não ficar aí você vai cortando do jeito que você quer aí depois quando eu for temperar eu volto mostrando aí então a gente põe um pouquinho de sal assim ó esse aqui é daquele sal de copinho temperadinho que a gente compra ó põe um pouquinho assim para não salgar né não ficar salgado demais né você contando se você quiser eu tempero com tempero normal gente ó um pouquinho de cominho pote de massa com massa peguei tudo esse aqui também eu ponho também um pouquinho ó ele tem as caixinhas de alho e as coisas aqui ó e a safrão ó né peguei o pote de massa com massa peguei a coisa ou cai não assim não tá caro pra contar mas não pode cair não aí você mistura assim ó tá vendo uns pega mais nenhum nem outro aí eu deixei ele ali um pouquinho aí na hora que eu for fritar aí eu mostro pra vocês vai gente eu vou usar esse óleo aqui ó que eu fiquei carne ó tá vendo ó a panela já tá meio quente eu não sei se eu vou usar mais acho que esse aqui não dá pra vocês tem um bom tanto de óleo aqui ó pra poder fritar entendeu aí quando eu for colocar eu vou deixar esquentar bastante quando eu for colocar o girão aqui eu volto mostrando aí gente aí eu ponho aí um aqui dá pra saber se já tá bom tá vendo aí você vai pegando aqui ó tomando cuidado né porque a gordura tá bem quente ó olha aí vai ficando não põe muito né pra ele não ficar no ensino do outro não queimar olha como vocês dizem ó ele dá uma amolecidinha no mar não tem água ó tá vendo ó normal ó ó o tempero não precisa tem gente que põe eu já fiz cedo com farinha de trigo também né mas até agora eu descobri com bastante óleo ó fica melhor pra vocês ó aí ele fica bem fritinho depois que for fritando o prato tá ali que eu vou colocar ali aí eu mostro pra vocês com papel toalha e tudo aí gente ó ficou assim ó você pode fritar mais ou menos eu vou tirar assim ó olha aqui ó que eu coloquei três folhas de papel toalha você coloca aqui ó dá uma dá uma segurada nele aqui quando for tirar pra vocês verem ó aí tem uns que frita mais tem uns que frita menos olha tá vendo ó essa gordura aqui gente eu quando eu frito eu coloco pra fazer sabão né ela fica cheia de piniquinho mas eu não sei se dá pra poder usar pra fazer no outro dia né o giló aí pra vocês verem ó vou apanhar aqui de novo pra vocês verem ó mais outra vez ó ó ficou quente tá vendo ó mas fica bom e agora eu vou mostrar pra vocês só quando eu terminar tudo aqui aí gente ó terminou de fritar agora eu vou tirar a última que eu coloquei aí sempre um fica mais fritinho o outro fica mais e não tão frito né gente mas aí depende de cada um né mas não tá queimado olha esse aqui fritou mais um pouco os outros ficou mais e mais mais cru tá vendo aí o papel o papel toalha chupa um pouquinho da gordura né aí depois eu vou finalizar aqui o vídeo peraí então gente olha finalizei aqui o giló aqui ó ó pra vocês verem ó ó esse aqui tá mais molinho ó mas mesmo assim ele quebra tá vendo e tem outros que fica bem mais sequinho ó ó tá vendo mas não tá não tá cheio de gordura aqui o papel toalha vai chupando o óleo e é isso ó tá vendo o giló aqui é meu almoço ó feijão e aqui tem batata então é isso aí fica todos com deus comenta sobre o que você está vendo fala aí como é que vocês frita se é assim pode passar no no trigo também então é isso aí fica todos com deus gente beijo gratidão a cada um comenta compartilha quem quiser quem quiser fazer aí fala depois se fez e é isso aí que o papai do céu abençoe cada um de vocês esse é meu almoço graças a deus grata a deus por tudo olha ali ó no fogão a lenha né lá tem a comida do cachorro que eu já congei com zinho aí também e aqui fica a gordura gente aí fica assim ó cheio de pozinho tá vendo por isso que não sei se dá mais pra utilizar toda vez que eu frito eu ponho na gordura de fazer sabão então é isso aí beijo gente foi só pra mostrar como é que eu faço meu giló e fui e aí